Eu já não cozinho Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Fui cozinheiro de tropa, de lá trouxe o diploma Trabalhei num restaurante na avenida de Roma Éramos dois cozinheiros, eu e uma brasileira Fazia pratos saborosos e cozinha de primeira Eu fazia o bacalhau na cozinha ali ao lado Ela depenava o frango, fazia pinto estufado Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Fui cozinheiro de tropa, de lá trouxe o diploma Trabalhei num restaurante na avenida de Roma Éramos dois cozinheiros, eu e uma brasileira Fazia pratos saborosos e cozinha de primeira Eu fazia o bacalhau na cozinha ali ao lado Ela depenava o frango, fazia pinto estufado Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Eu já não cozinho, só quer comida caseira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Eu já não cozinho, só querendo comer é o pinto da brasileira Eu já não cozinho, só querendo comer é o pinto da brasileira O que eu gosto de comer é o pinto da brasileira Obrigado.